O que que eu vou botar junto com aquelas carras? Vê o tamanho do negócio. A gente vai fazer um negócio legal, um projeto do... Um lugar lá, um mago vai passar praticamente pela casa toda, assim. Eu achei que bacana. 50 mil dedos, mais ou menos. Pra ficar bacana, bacana. Porra, dá pra tu botar tilápia. Dá pra criar tilápia. É um tilápia assim muito. Tilápia rosa, é um tilápia rosa. É um tilápia rosa. Tô muito claro. O Oscar pode ter mais carras também. Ué. Não, 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 não. Tem segredo, não coloca a capa, não coloca a capa, não coloca a capa. Outra capa com alguns determinados aposentos, ela mata. Pois é, a primeira leva, vai chegar lá. Olha aí, eu tô com o prato. Fica, meu amor. Não, eu não vou trabalhar com a capa. Não, eu tô com o prato. Cara, é meio de corpo, né? Não, eu tô com o prato. Ó. Ó. Obrigado.